Eita! Mais um vlog pra vocês. É isso que eu tô fazendo, vlog. Hoje eu vou arrebentar. Olha, eu tô cansada. Sempre que a gente para pra gravar o vlogzinho, é depois de várias horas de gravação, assim, aí eu tô já mais cansadinha pra vocês. Mas hoje tem tanto assunto pra falar. Não vou falar de casamento, não tô de saco cheio de falar de casamento. Porque eu também tô cheia de novidade pra contar pra vocês, assim. Queria falar de uma coisa que tá me enchendo o saco, é esse conservadorismo besta em torno da internet. As pessoas ficam reclamando de tudo. Você tem que ter cuidado com o que você vai falar daquilo que você vai falar. Porque a pouco o YouTube tá melindrado, entendeu? Tá com censura igual a televisão. Que nem a gente tava comentando agora do vídeo do garotinho brincando, que pegou dinheiro, deu pra rapariga, rapariga, rapariga. Achei o massa, porque é nordestino, né? Porque rapariga ou é Portugal ou é Nordeste. Rapariga! Esse dinheiro todinho? Uhum. Rapariga! Gente, isso é tudo brincadeira. As pessoas precisam entender mais, ter senso de humor, coisa chata. Esses movimentos chatos, não pode isso, não pode aquilo. Meus amigos humoristas, cada um com 120 mil processos nas costas, porque eles não podem fazer show brincando. A gente ri da gente mesmo, a gente ri da desgraça alheia também, entendeu? E vocês vão pro teatro pra rir disso. Eu quero contar pra vocês uma novidade, né? Quem é rainha nunca perde a majestade, é isso, minha gente? Gente, bota aí as coroas aqui. Vou esse ano desfilar pela Caprichoso de Pilares, vou vir à frente da bateria, que é a maior emoção do mundo. Dentro de uma companhia teatral, que é assim que eu considero o carnaval, é assim que eu considero. E é, na verdade, o maior espetáculo do mundo a céu aberto. E eu venho numa grande companhia, que é a Caprichoso de Pilares, que está no Grupo A, mas vamos brigar bonito pra gente voltar aí pras cabeças. Tem todas as condições do mundo, o enredo é, tem gringo no samba. Será que me escolheram por quê, gente? Porque eu tô com esse cabelo louro? Tô cara de gringa? Tô cara de gringa aí, ó. Russa, a louca. E venho na diretoria com o John John, né? John, meu marido. Na diretoria da Grande Rio, que é a minha escola de coração e que eu não vou deixar de vir jamais. Só que aí vocês vão ficar enjoados de ver o corpinho magrinho nu, então a gente vai vir na bateria bem vestido. Que é isso, amor. Nu é nu, não. Assim, é... Enfim. Terninho, tudo bem, tudo certo. Manda um sotaque aí, americano. Oi, Brasil. Meu nome é Antônia. Francesa. Meu cu. Bom dia, como tá ali, vô? Vê se vê, madame. Alemanha. 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 Então é isso, gente. Outra novidade. Vou fazer aquele quadro lá, Elas Querem Saber, do Raul Gil. Fechei uma temporada, porque também não sei se eu vou gostar muito, se vai ser legal, se não vai ser legal. Então eu fechei uma temporada só. Espero gostar, espero que vocês gostem também. O nosso primeiro programa é com o Marcelo Tais. Acho que vem... Ai, quando de novembro? Seis de dezembro, se não me engano. Mas enfim. E só vem gente bacana. Tem muitos nomes bacanas que a gente vai entrevistar lá no Elas Querem Saber. Raulzinho me ligou e falou, Antônia, esse quadro tá morno, tá chato. Tami não tá bombando nas perguntas. Sheila Carvalho é a boazinha. A Cissa é a politicamente correta. Eu vou tocar fogo naquela bagaça. Eu já tô logo avisando. Quem quiser ir é sabendo. Vou estudar o convidado e vou arregaçar, entendeu? Porque eu tô recebendo pra isso. Você falou de Tami. O que você tá achando da... Tami, gente, eu mostro pra vocês, já que não dá pra ver. Vou mandar o print e vocês vão ver. O meu WhatsApp começou a bombar ontem com fotos da Tami com bucho cabeludo. Fiquei apavorada com aquilo. Maneiro, maneiro. Eu fiquei apavorada. O diretor mostra o print da conversa que eu vou printar e mandar pra vocês pro Brasil inteiro ver. Eu falei, não basta querer ter pau. Ainda quer ser o Tony Ramos? Ela quase morreu de rir. Cá, 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 te amo muito. Gente, que isso? Tem que depilar essa tua barriga, Tami. Vou te mandar pro laser do Jonathan. Ele chora, outro dia ele deu um gente. Fui acompanhar o Jonathan no laser. Você chorou da primeira vez, projeito homem. Cria das comunidades. Ó, o que que acontece? Aí levei ele pra fazer a depilação lá. Fui acompanhar no laser. Ele pra não chorar porque eu tava lá. Porque a menina falou que ele chora. Vamos falar de que mais? Já falei do Raul Gil, já falei da Renda de Bateria. Evelyn, acabei de gravar com a Evelyn Hagley. Gente, ela é legal demais. Ela é muito bacana, a Evelyn. Dudu, obrigado pelo presente. Há um tempo que eu tava querendo gravar com a youtuber. E o Dudu me botou na fita da Evelyn e tal. E um doce de pessoa, um doce de criatura, querida, amadíssima. Cês viram, né? Segunda, o Nalata com ela. E sexta-feira ela fez uma participação junto com o Vitor Sarro. No Põe Pra Fora, que tá engraçadíssimo. E que mais? Então, já que isso aqui é um vlog de casamento, a gente vai encerrar hoje falando desse assunto, casamento. Uma dica pra vocês, mulheres casadas. Fiquem bem de olho no Instagram, no Twitter, no Facebook dos maridos de vocês. Quando vocês verem assim, quatro gostosas e um homem, é sacanagem. Eles ficam, eu aprendi com um amigo meu, eles seguem as gostosas, aí seguem um homem qualquer, bota ali no meio, só pra fingir que também tá seguindo o homem. Esse homem não existe, entendeu? Manda deletar tudo, manda apagar tudo, porque é putaria. No meio daquelas quatro ali, tem uma que ele tá pegando. Ou duas. Então, muito cuidado. Isso aí é constatado, tá? Dois amigos me contaram essa bagunça que eles estão fazendo ultimamente. Eu tô bem de olho aqui no Instagram do seu Jonathan. Outro dia eu tava seguindo aí umas... Olha, vou te contar, viu? Eu fiz apagar rapidinho. E no próximo apaga o Instagram. Vai ficar sem rede social. Vai ficar que nem um amigo meu ator. Sem rede social nenhuma, meu amor. É pra deixar de ser palhaço. Beijo, boa noite. Por que boa noite, gente? É boa noite? Beijo, tchau. Fui, até a próxima semana. Ah, vou cobrir, vou mostrar pra vocês. Vou botar no canal também. Vou cobrir a coroação. A gente vai gravar os ensaios da escola de samba. A gente vai mostrar um pouco esse universo do samba pra vocês a partir de agora, tá bom? Beijo. Tão fudido. Acabei de inventar isso aqui. Vocês vão ter que gravar e mostrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.